Quem cola se envolve? Museu em Roma 9 Museu em Roma 9 Isso é batalha do museu E quem cola se envolve? Museu em Roma 9 Museu em Roma 9 A situação do Mike THG não é o 9 Então você ainda agora mano não é o pedog E mesmo assim você vai pagar de lock Ser Roma 9 Eu sou o Baco Roma 999 Então você toma É, desse jeito, no conceito, faço rap Eu tenho respeito, eu te respeito É do RJ, esse é o Abate Eu sou paraense, tá roubando Meu sotaque, comédia Já faço rap aqui nessa rédea Tu tá ligado de HG, é o Wikipédia E sempre representa na estrutura Eu boto a mão pra cima Pois eu represento a cultura Admiro mano, você representa a cultura Só que eu vou além Suave meu parceiro, eu respeito o seu corre Você representa a cultura Só que você esqueceu que eu também Você quer falar que você é 999 Só que nessa batida é claro que você não convém É só porrar aqui, nunca foi papo de quantidade Porque a vez humano é melhor do que cem Melhor do que cem, pode passar, cê tá fanguando Vem de cedo no peito, eu sou espartano E aí, ninguém diz não Eu sou 999, você é 7-7, joga o mic no chão Você fala de peito, só que nessa batida hoje eu te deixo no leito Porque cê sabe que eu tô acabando com a sua vida Então prepara o peito pro meu pé Porque me chama Leonidas Leonidas, eu também Preparo o peito, o pé tá em chamas Me chame Liu Ken Então, você não vai aguentar Infelizmente aqui nessa batalha Mano, eu já vou te brecar Na verdade meu parceiro, a rima é louca Eu mostro que cê tenta Mas pra você hoje é bocas Eu sei que você tenta, a rima é louca Eu vou mudar, é diferente Preparamente que hoje eu vou abrir a boca Abre a boca Entende, mano Você fez o verso, mas você tá pampando Você abriu a boca Entende, soma Abriu a boca pra enfrentar o César Ou pra ir pra Roma Eu abri a boca, mano Pra enfrentar esse MC que nunca dá trabalho Cê sabe que hoje eu te avacalho É desse jeito, mano E quando eu tô no microfone Eu abri a boca pra chegar aqui E representar a geral E poder ganhar uma batalha Sem ter que citar seus nomes É isso aí, rapaziada Esse foi o primeiro round Eu quero ouvir barulho pra batalha Começando por quem finalizou Quem acha que levou o primeiro round Foi MC Rudine A minha esquerda Barulho e mão pra cima Por outro lado Quem acha que eu mando THG Que a minha direita Barulho e mão pra cima Pela plateia THG Juralhos 3, 2, 1 Ó pro THG THG levou o primeiro Quem volta é o Rodini Solta o beat Demorou Com a mão pra cima Todo mundo Mas se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIPER 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 Se cês ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita RIPER 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 Não precisava viajar que eu te quebrava na tua quebrada Pra mostrar que você hoje é falho Cê sabe na batida que hoje eu te avacalho Por isso meu parceiro você vê que é vacilão Você é no MC Posso repetir sotaque mas não repito o coração Repete o coração Eu faço na sessão O THG no mic mano é muito bom Ele vai me bater na quebrada Improvisador Promete que vai fazer Emice velha e ator Por isso eu tô batendo Tá ligado que cê é bamba Entende mano que bamba Samba É desse jeito Você já bamba Eu represento a negritude Sua exalta samba Só que quando cê não tá evoluindo Eu não só prometi Olha aqui eu tô cumprindo Essa é a batida nesse movimento A diferença entre eu e o político É que eu falo fazendo Cê tá cumprindo Olha a biografia Aqui não é Belém Estude geografia Por isso eu faço rap muito bem Entende que eu te bato Eu sou MC Não corre das de 100 Aqui não é Belém Só que sem brincadeira E estuda o hip hop Mano é além da fronteira Pra me mostrar meu mano Que você não tem cultura Acabo com você te assassinando com ternura Além da fronteira Ou depois da fronteira Entende eu faço verso mano E a sua casa cai É que você falou que é de fronteira Você é MC Xing Ling ou a versão Paraguai A questão não era ser Xing Ling Cê sabe que vacila e eu já ganha no ringue Por isso que seu pincel é escasso Se fosse papo de fronteira com rap Cê não dava um passo Eu dava um passo E mano você tá escasso E eu te bato Você vai soltar o catarro Num barro Isso já tá esparro Eu tô além da fronteira Traficando poesia Eu sou o Picasso Esse foi o segundo rádio Eu quero ouvir barulho Pra esses dois MC Começando por quem finalizou Que acho que quem levar melhor Foi MC THG Que a minha direita Barulho e mão pra cima Por outro lado Que acho que o mano Rodini Que a minha esquerda Barulho e mão pra cima Máximo respeito Jurados 3, 2, 1 Ambos um THG THG tá na próxima Eu quero ouvir barulho Pro Rodini Boaulho Saia